Na manhã desta terça-feira tivemos protestos no Flamengo, um grupo de torcedores do mais querido do Brasil fui ali no União do Urubu protestar e o único que parou para falar com esses torcedores foi o Léo Pereira que inclusive nem jogando está, mas parabéns ao Léo Pereira que parou ali o carro, baixou o vidro, conversou com os torcedores e seguiu adiante e é brincadeira né seu Gabigol, passou direto, passou reto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e os demais não tiveram coragem de parar para conversar com os torcedores foi um protesto pacífico, um protesto sem violência que é o mais importante agora os mesmos torcedores também tem que ir para cima para protestar junto ali né, cobrar do Marcos Braz e também do seu Rodolfo Landi, da diretoria do Flamengo né, o que fazem com os jogadores cobrando falando o que tem de falar, também tem que falar na cara dos dirigentes do Flamengo como o seu Braz e o seu Landi minha opinião porque são os culpados são os verdadeiros culpados desse momento péssimo que o Flamengo vem passando inclusive perdendo até para a time da segunda divisão exemplo deste último domingo eu vou trazer para vocês como teve esses protestos ali no Flamengo o pessoal lá do Jogo Aberto, comandado ali pela Renata Fan também tem o Denilson Show falaram sobre esse protesto, esse momento do Flamengo ruim do Vitor Pereira e eu vou trazer esse corte aqui para vocês lembrando que créditos, imagens, direitos, autorais deste corte é lá da Band, né, do programa Jogo Aberto mas antes rapaziada, olha só já imaginou levar para casa um iPhone 13 por apenas R$ 1,50, não é loucura ou se preferir R$ 5.000 no seu Pix então já fala o seguinte, ó desce aqui embaixo, primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado você clica e garanta agora o seu número da sorte meu amigo, porque por apenas R$ 1,50 já pensou em levar para casa? Você ganhando esse sorteio de um iPhone lindo um iPhone 13 inclusive por apenas R$ 1,50 ou se preferir R$ 5.000 na sua conta? É sensacional, né? Lembrando que o sorteio vai ser realizado eu vou trazer aqui para vocês anunciar a data do sorteio assim que os números forem totalmente preenchidos, beleza? Bom, já é inscrito aqui do canal? Ainda não? Então vai o seguinte, ó botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se clica, se inscreve e dá essa moral para a gente deixa o like também que é muito importante o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho e no engajamento compartilha e ativa o sininho das notificações Então olha só o que a Renata Fander, o show pessoal ali do Jogo Aberto falaram sobre esse momento ruim do Flamengo do Vitor Pereira da diretoria fazendo baboseira fazendo merda e também do protesto que aconteceu nesta terça-feira lá no Mais Querido Brasil Vamos conferir O que é o Flamengo? Aí tem muito o lado do torcedor o sentimento de não só revolta mas de indignação mais do que tudo foi pacífico, os caras conversaram os jogadores quiseram baixar o vidro ali tem aquele contato com as do Léo Pereira ouviram, não tem muito o que falar nessa hora tem que ouvir e seguir o caminho Agora, não precisava nem ter feito isso para saber que o momento é muito delicado no Flamengo porque um time que tem tantos valores atletas que são destacados, diferenciados que vem ganhando muito nos últimos anos quando passa por uma turbulência o torcedor não aceita está acostumado a ganhar o torcedor do Flamengo fazia tempo que não sabia o que era perder e de maneira contínua e agora tem que buscar uma recuperação tem um trabalho que está se desenvolvendo recente Denilson, não é simples? Não é novidade, né Loirão? Não é surpresa nenhuma esse tipo de comportamento do torcedor Felizmente, pouquíssimos torcedores do Flamengo foram ali mostrar ali a revolta e dentro do que a gente mostrou ali no áudio de alguns torcedores a revolta é porque perdeu para o Vasco perdeu para o Vasco time de Série B Inadmissível Inadmissível, não sei o que um dos torcedores ali falou assim o salário está em dia mas a gente já viu também os jogadores sendo pressionados quando o salário não está em dia então isso aí é conversa do torcedor Felizmente, não teve nenhuma confusão obviamente o torcedor tem esse direito de querer se manifestar e eu acho que dentro do estádio é o melhor lugar para você se mostrar sua insatisfação com o jogador não na porta de centro de treinamentos o melhor lugar o que o jogador mais se incomoda é quando entra em campo um Maracanã, por exemplo, lotado e ser vaiado pelo seu torcedor isso é o que mais machuca o jogador esse tipo de comportamento aí não mete pressão nenhuma no atleta É que quem acompanhou o Clássico viu um Vasco muito mais leve tranquilo e um Flamengo que vem pressionado isso em campo fez diferença o Pedro, por exemplo, não estava à disposição ele jogou com o Gerson como titular Felipe Luiz, o próprio Léo Pereira que apareceu nas imagens eles não voltaram ainda enfim, o Flamengo não tem agora na minha opinião além da tranquilidade para jogar ele também não tem o time principal todo à disposição então foi legal o Santos que era cobrado porque não pegava a pena você acabou pegando a penalidade do Pedro Raul o Flamengo agora tem que colocar a cabeça no lugar tem que voltar a jogar o futebol que ele sabe praticar precisa mais que Arrascaeta e Everton Ribeiro que são pilares ali no time apareçam essa do Arrascaeta, Loirão o campeonato, obviamente, o ano ele é muito longo são várias competições que o Flamengo tem aí à disposição para poder disputar se ele está sentindo é só um achismo nosso, né? a gente não está ali no dia a dia mas se ele está que a gente terminou a temporada falando que ele tem uma pubalgia que é um problema sério para o atleta se ele está sentindo alguma coisa clinicamente falando o momento é de parar agora porque a temporada é muito longa do que você ficar entrando pô, Denilson, mas o Flamengo precisa do Arrascaeta o momento não é legal mas é melhor você perder o Arrascaeta agora por, estou falando, imaginando se ele tem algum problema clínico por alguns jogos e aí você tem um Arrascaeta 100% nas principais competições do que ficar forçando entrando em campo forçando, forçando e tendo um rendimento ruim como ele vem tendo eu não sei se tem alguma coisa diretamente a ver mas o fato de jogadores do Flamengo não terem sido convocados para a seleção brasileira isso tem a ver com o momento na sua opinião porque o time disputou todo mundo sabia que teria a Supercopa Mundial Recopa o Flamengo não ganhou nenhum título e isso pesa não é só perder jogos ou empatar jogos porque na Recopa ganhou do Del Valle mas nas penalidades acabou perdendo o título você vê um Vasco que teve muita dificuldade nos últimos anos para ganhar do Flamengo e que jogou uma partida consistente com garra com intensidade golaço do Pumita Rodrigues e o Flamengo não conseguiu sair dessa armadilha o Vasco jogou bem também sem bola a gente tem falado muito desse comportamento do Flamengo sem bola acho que o torcedor também enxerga dessa forma porque o Flamengo até consegue construir aí também a gente entra naquela fase em outros momentos às vezes o Flamengo até construía menos mas marcava o gol hoje o Flamengo está construindo está tendo oportunidade mas não está conseguindo marcar uma hora essa chavinha ela vai mudar o mais importante você falou da personalidade do Gabigol vir a público nos momentos decisivos bacana mostra obviamente o amadurecimento mas dentro de campo e internamente esses jogadores mais experientes do elenco também precisam se unir mais tentar tirar o Flamengo mais rápido dessa situação porque tecnicamente falando cara é um timaço agora precisa da liga precisa voltar a vencer para ter um pouquinho mais de tranquilidade está faltando mais o Gabigol também em campo jogando fazendo o que ele é muito bom melhor que a média geral dos jogadores e ele tem que aparecer mais também é um jogador importante dentro de campo está aí um ponto bem bacana que eu gostei do Denílson Show sobre a questão do Arrascaeta o Arrascaeta não está bem os últimos jogos o último jogo que eu vi que o Arrascaeta jogou super bem foi pela seleção dele na Copa do Mundo né dali voltou para o Flamengo não está mal falam-se dessa lesão que ele tem essa polbagia se eu não me engano polbagia acho que é isso se eu não estiver errado tem que recuperá-lo tira alguns jogos saco o Arrascaeta recupera o jogador eu digo a mesma coisa do Everton Ribeiro deixa o Everton Ribeiro um pouco ali no banco coloca o Matheus Gonçalves que está pedindo um passagem está jogando muita bola Gabigol parece que desaprendeu a jogar futebol desaprendeu na verdade a não jogar futebol a fazer gol né o homem jogou tanto tempo ali afastado da grande área de dentro da área se acostumou a fazer a jogada a servir seu companheiro que aprendeu a fazer gol então cara não sei como eu falei pra você a minha paciência sobre o Vitor Pereira acabou no último jogo o que ele apresentou foi um desastre contra o Vasco as mudanças erradas enfim três volantes pra mim o culpado do Flamengo hoje tá assim em questão de futebol é o Vitor Pereira os culpados maiores lógico são os dirigentes comenta aí embaixo deixa a opinião de vocês porque foi mais esse vídeo aqui no canal Almeida Flash espero que vocês tenham gostado então é isso até a próxima saudações e aí e aí